É o Neve, nem melhor, nem pior, vou diferenciar Dando em um chatinho, tá de bobo Tô indeciso, namorando, noivinha, só que as duas também é minha amiguinha No golfe topado, tô cheio de maldade, quero afinidade Agora vai, depois que rolar, não faz banal Pra amizade continuar, no sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Leda do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bar, eles lepam, elas letam do carro de cotão Pica de uma vez Pica de uma vez Faz o que a luta da sua mãe ainda nunca fez Pica de uma vez Faz o que a luta da sua mãe ainda nunca fez Pica de uma vez Faz o que a luta da sua mãe ainda nunca fez Pica de uma vez Pica de uma vez Pica de uma vez Faz o que a luta da sua mãe ainda nunca fez Pica de uma vez Faz o que a luta da sua mãe ainda nunca fez Leda do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do mundão Atra do bar eles vêm pelas netas do carro de botão O famoso mundo Samuel divulgações A volta é placa Não tem jeito Tô indeciso namorando no rivinha Só que as tuas também é minha amiguinha No golfe topado tô cheio de maldade Quero afinidade Depois que rolar não vai esplanar Pra amizade continuar No sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Falada iatra do carro atrás do bailão Duas blogueirinhas famosas Anda do bar eles vêm pelas netas do carro de botão mism E é mais uma do John Jones Não tem jeito Tô crescendo e ficando evoluída Tô crescendo, tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua bifa Não paro de pensar no tamanho da tua bifa Não paro de pensar no tamanho da tua bifa Já que tá grandinho Vai entrar na barra Cês tão que rolaram Já que tá grandinho Vai entrar na barra Cês tão que rolaram Não paro de pensar no tamanho da tua bifa Não paro de pensar no tamanho da tua bifa Cês tão que rolaram 10G no beat Tá errando nada, safado Samuel de violência antes Anota a placa Caralho Tu gosta né mano É que minha mãe já cresceu E agora tá de manhã Não quer lição demora Mas cê tá na pica sem dó Meu jeito de vagabundo chama atenção da mó criança Só porque ela tá crescendo E fica evoluída Tô crescendo, tô ficando evoluída Não paro de pensar no tamanho da tua bifa Não paro de pensar no tamanho da tua bifa Não paro de pensar no tamanho da tua bifa Já que tá grandinho Vai entrar na barra Cês tão que rolaram Cês tão que rolaram Já que tá grandinho Vai entrar na barra Cês tão que rolaram Cês tão que rolaram Já que tá grandinho Vai entrar na barra Cês tão que rolaram Cês tão que rolaram Cês tão que rolaram Cês tão que rolaram 10G no beat Tá errando nada, safado Agora pode copiar, caralho Tu gosta né mãe É o Neif Nem melhor, nem pior O diferencial Mais alto, mais alto, Neif mais alto Pra quem o corra escutar Mais alto, mais alto, mais alto, porra É o Neif Nem melhor, nem pior O diferencial Eu tô com raiva do caralho 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 Desde o primeiro ano, corro atrás de você Mas agora eu não te quero e vou te explicar porquê Porque meu show tá lotado, tuas amiga me querendo Uma louca cresceu e pra você eu só amei Se for de concorrência eu sou o cara do momento Agora eu quero porra Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar mas você se fudeu Porque eu sou amigado Aquele maloqueiro do passado era eu Porque eu sou amigado Porque eu sou amigado Hoje tu quer colar mas você se fudeu Porque eu sou amigado Só fude madrô Nem deu maior foda bebeu que se fudeu Nunca mais ela rasga minha cartinha Mas que boquiça Onde eu tenho E é mais uma do John John Samuel divulgações Anota a placa Desde o primeiro ano, corro atrás de você Mas agora eu não te quero e vou te explicar porquê Porque meu show tá lotado, tuas amiga me querendo Uma louca cresceu e pra você eu só amei Se for de concorrência eu sou o cara do momento Agora eu quero porra Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar mas você se fudeu Porque eu sou amigado Só fude madrô Nem deu maior foda bebeu que se fudeu Porque eu sou amigado Só fude madrô Nem deu maior foda bebeu que se fudeu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar mas você se fudeu Porque eu sou amigado Aquele maloqueiro do passado era eu Porque eu sou amigado Hoje tu quer colar mas você sempre foi O dedo é sua brigada, sua primada Nem deu maior foda, bebê que sim Nunca mais ela rasga minha cartinha Mas que bocaça, ó de ontem E é mais uma do John Jones Não, não tem jeito É o Nex, nem melhor nem pior O diferencial Sabe quem é? Manda chamar Tô na vida muito louca, comendo toda espiranha O desande é certo todo final de semana Corda no pescoço, não vacilo na missão Tu tá viciada na dedeira do ladrão Hoje é TBT, vem sentar no meu oitão Oi mozão Nem ficará, eu quero refreito, bota pra cumprir Puta que valeu Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu Vitor, meu libido tá na contenção De peça na mão, a cria do morro ganhou minha tensão Vem roçar na minha boceta, o perco do trio Então, ó, vem bota cheio de óleo Tudo no meu bocetão As piranha me amarra, naquele jeitão As piranha me amarra, naquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Tô viciada no piro, viciada no piro, bandido, fumaça subiu Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão As piranha me amarra, naquele jeitão Eu treino a contenção, de peça na mão A ideia do morro ganhou minha tensão O famoso mundo, onde tudo é nenhuma E o que é mais uma do John Jones? Tô na vida muito louca, comendo todas as piranha O desande é certo todo final de semana Corda no pescoço, não vacilou na missão Tu tá viciada na dedeira do ladrão Hoje é TBT, vem sentar no meu oitão Oi, mozão Nesse caralho, eu quero refreio Tu bota pra puxar Puta que valeu Tô viciada no piro, bandido, fumaça subiu Eu tô meu libido, tá na contenção De peça na mão, a ideia do morro ganhou minha tensão Tenho assar na minha bolseta, o perco do tri oitão Agora se bota cheio de óleo, joga o pontão no meu bolsetão As piranha me amarra, naquele jeitão As piranha me amarra, naquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Tô viciada, não fui viciada Não pira o bandido, bandido, fumaça subiu Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão As piranha me amarra, naquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Eu boto a pistola pro alto, eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão MC Magrela, sou a pastra em Barbie Em cima da minha cama ela demonstra sua beleza Várias posições, então me paga na terra Enquanto gostoso ela mexe, o Deus me enlouquece Masoquista, sua piranha tapa na bunda, me pede Masoquista, sua piranha tapa na bunda, me pede Gosto que me xinga, isso me apanha Gosto que dá pra me chamar do de piranha Sou piranha sim, mas só em cima da sua cama Fora do abato, mantém a postura de pio Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu venho certear mais uma vez essa piranha Hoje eu venho certear mais Gosto, 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 gosto Que me xinga, que me xinga, gosto, gosto Que dá pra me chamar do de piranha Me apaixonei, quero te dar toda hora Hoje eu venho certear mais a piranha Ninguém tá doitando com ele não Ninguém tá doitando com ele não Ninguém tá doitando com ele não Felipe é mais uma do John Jones Gosto que me xinga Em cima da minha cama ela demonstra safadeza Várias posições então me paga danadeira Enquanto gostoso ela mexe Masoquista sua piranha tapa na bunda me pede Masoquista sua piranha tapa na bunda me pede Gosto que me xinga Isso me acanha Gosto que me dá tapa me chamando de piranha Sou piranha assim mas só em cima da sua cama Fora do abatinho até a postura de pão Me apaixonei Quero te dar que da hora Hoje eu vou você tia mais uma vez essa piranha Hoje eu vou você tia mais Hoje eu vou você tia mais Segura nas caixões Gosto que me xinga Gosto que me xinga Gosto que me dá tapa me chamando de piranha Me apaixonei Quero te dar que da hora Hoje eu vou você tia mais Samuel divulgações Mais falado que o Covid-19 Explodindo tudo E é mais uma do Jon Jones Gosto que me xinga Não deu peixe Não deu peixe Malicinha, pode me arranhar, vem sentar louquinha Pode me arranhar, vem sentar louquinha Vem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, como tá? Ei, o nosso ar já tá querendo te botar Vem sentar Devagarinho, 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 devagarinho Tu vai sentar Vem, tudo bem, tudo bem, vai sentar Samuel Divulgações, mais falado que o Covid-19, explodindo tudo E é mais uma do John Jones, não tem jeito Tá estressada né, tá com raiva tá Vou te fazer um convite pra você desestressar Marcha na boneca que ela tem a malicinha Pode me arranhar, nem cê tá louquinha Pode me arranhar, nem cê tá louquinha Dei tudo bem, como tá? Ei, meus fachas tá querendo te botar Divagarinho, divagarinho, divagarinho Tu vai sentar De bagarim 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 bagarim… tu vai sentar Tu vai sentar É mais uma do���ego não tenho jeito Ninguém tá aguentando compelling É o NIF, nem melhor, nem pior, o diferencial Vou todo na voz, tem que aturar Tem que aturar o professor da putaria Lá de saial Dando o chá de idade Sem poder, tá no meu potencial Entrar na neve é cedinho pra ninguém ver Então faz fumaça que o vidro não é fumeiro Bola sacanagem até o dia amanhecer Me chama de amor que eu te chamo de bebê Vem ir volando E senta me olhando Com a mão me chamando Que eu vou penetrando Pen-pen-penetrando No carro esquentou o clima e aí vai me botar Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar Com essa cara de safado, me deixa eu cheio de tesão Vem por trás, no meu bucetão No carro esquentou o clima e aí vai me botar Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar Com essa cara de safado, me safado, me safado Tô de quatro, tô de quatro, encaixar no meu bucetão Pode vir, pode vir Espera aí, BNB, ela falou o quê? Segura nós, caixão Pode vir me penetrar, me deixa eu cheio de tesão Tô de quatro, vem por trás Tô de quatro, vem por trás, encaixar no meu bucetão Bucetão, bucetão Tô de quatro, tô de quatro, com essa cara de safado Tô de quatro, vem por trás, encaixar no meu bucetão Com a mão me chamando Que eu vou penetrando Que eu vou penetrando No carro esquentou o clima e aí vai me botar Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar Com essa cara de safado, me deixou cheio de tesão Vem por trás, no meu bucetão No carro esquentou o clima e aí vai me botar Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar Com essa cara de safado, de safado, de safado Tô de quatro, tô de quatro, encaixar no meu bucetão Pode vir me penetrar Peraí, BNB, ela falou o quê? Segura nós, caixão Pode vir me penetrar, me deixa eu cheio de tesão Tô de quatro, vem por trás, tô de quatro, vem por trás Encaixar no meu bucetão Bucetão, bucetão Tô de quatro, tô de quatro, com essa cara de safado E é mais uma do John Jones Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar TNB no beat, mais de 10 milhão Baixa o banco, sobe o vidro, pode vir me penetrar E aí, 7k, bota a mão da mão na cara É o dedé, abaixo de vinho É o Neif, nem melhor, nem pior, o diferencial Ela tá com intimidade, me chamando de André Fui tremecer no barra que já quer ser minha mulher Deixa da tua luz, aqui eu sou ratão e sei Que o que tu gosta tá embaixo da seway Que o que tu gosta tá embaixo da seway Eu fico fraca, eu fico fraca Ele todo de seway e as cordinha de prata Eu fico fraca, caralho, eu fico fraca Ele todo de seway e as cordinha de prata Fode, fode, desgraçado Macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Fode, 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 desgraçado Macho que maltrata Deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa E aí, 7k, vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro Samuel Divulgações, mais falado que o Covid-19, explodindo tudo Ela tá com intimidade me chamando de André Foi tremecer no barra que já quer ser minha mulher Deixa da tua luz, aqui eu sou o ratão e sei Que o que tu gosta tá embaixo da seway Que o que tu gosta tá embaixo da seway Eu fico fraca, eu fico fraca Ele todo de seway e as cordinhas de prata Eu fico fraca, caralho Eu fico fraca, ele todo de seway e as cordinhas de prata Pode, pode, desgraçado Macho que maltrata, deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Pode, 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 desgraçado Macho que maltrata, deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Então, então vai na boa, desce rebolando, boladona Hoje eu acabo com a buceta dessa conta Vai sentando no teu bolo, vai fazendo a produção Toma pico na pincela, solta a mão no teu abanço Pode, desgraçado Macho que maltrata, deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa Pode, pode, desgraçado Macho que maltrata, deixa a marca da dedeira batendo na minha rapa E aí, 7k Vem bater essa cordinha de prata na minha cara, cachorro É o dedé Abaixo de filho É o dedé Vale o carregal Marlé, Marlé, não é pai Não é basicista Nem melhor, nem pior O diferencial Ela viajar em mim e eu tô viajando nela Sobe aqui no morro, cola com nóis da favela Nós é dono desse morro, não demora, não me irrita Novinha diferente, por cima, sabe o que cita? A via 60 no pulsinho, a de sim já tu me si tá Certo aqui que tá A via 60 no pulsinho, a de sim já tu me si tá Certo aqui que tá A via 60 no presenta, no presenta, no presenta, no presenta, treu cer-cer-cer-cer Ah, oh, 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 vem fuder Vem foder Vem foder Vem foder W-Beat que produziu Mais um aqui Samuel Divulgações Mais falado que o Covid-19 Explodindo tudo Ela viajar em mim E eu tô viajando nela Sobe aqui no morro, cola com nós da favela Nós é dono desse morro Não demora, não me rir Tá novinha diferente Se você não sabe o que cita A via 60 no possível A desse jeito me excita Você fica A via 60 no possível A desse jeito me excita Você fica A via 60 no presente No presente No presente No presente Cara Vem foder Vem foder W-Beat que produziu W-Beat que produziu Mais um aqui Sabe quem é? Manda chamar Eu nem me cheque Nem melhor Nem pior O diferencial Mais um atos perro Cheguei E perimente ele é isso, né? Tava te bobeiro em casa E o Neyfi me ligou Tem uma gêmea lá na bomba Que o comparsa me contou O que tu quer, eu quero E aí Demorou Que hoje eu tô pro crime Sem poder burulou E hoje eu tô enxupim Que macho safado com o olho A bandido tá me excitando É isso que eu te digo Se conado ou tatuado Então vamos safadoar Pra aquele pico De 380 cromada Já fiquei apaixonada Eu entrei na viatura E fui bater na toa Vai pra todas as fadinhas Você tá me enlouquecendo Pra essa transa desgraçada Que eu vou enfurrar na sua sociedade Samuel divulgações, adota a placa, QSR E é mais uma do John Jones, não tem jeito Tava de bobeira em casa e o Neyfi me ligou Tem uma gêmea lá na bomba que o comparsa me contou O que tu quer, eu quero, e aí demorou Que hoje eu tô pro crime, é sem poder bololô Que hoje eu trouxe o crime, viu? Que mais um safado com o olho, a bandido tá me excitando É isso que eu te digo, se conado tatuado Então vamos safado lá pra aquele pico De 380 cromada, já fiquei apaixonada Eu entrei na viatura e fui bater na toa Você tá me enlouquecendo com essa transa desgraçada E é mais uma do John Jones, não tem jeito 117, não tem jeito E é mais uma do John Jones, não tem jeito É mais uma do John Jones, não tem jeito E é mais uma do John Jones por conta do John Jones Obrigado.